A gente vai trazer agora a reportagem com áudios e conversas de aplicativos e mensagens dos presos nessa segunda fase da Operação Presságio, que dão mais detalhes de como funcionava o possível desvio de verba pública aqui na capital. A reportagem do Grupo ND traz detalhes dessa investigação. Em 525 páginas, a Polícia Civil justifica os pedidos das prisões preventivas de quatro investigados na Operação Presságio. Em um dos trechos, a polícia alerta para o risco concreto de destruição de provas e interferência nos sistemas de controle e afirma que a medida surtirá efeito pedagógico no âmbito geral do Serviço Público Municipal. A Justiça aceitou os argumentos e decretou as prisões preventivas. No documento, os investigadores detalham o papel dos presos supostamente envolvidos no esquema criminoso. Ed Pereira, ex-secretário de Turismo, Cultura e Esporte de Florianópolis, supostamente lidera uma organização criminosa que se instalou na secretaria, com o auxílio do braço direito representado por René Raul Justino e a colaboração de Lucas da Rosa Fangundes, que atuaria como laranja, além de Kleber José Ferreira, que seria o contador responsável por angariar laranjas para a emissão de notas fiscais frias. Os quatro estão presos preventivamente. A polícia trata este como um complexo esquema de desvio de verbas públicas, arquitetado pelos investigados que estariam tirando vantagens pessoais às custas do erário municipal, verbas que deveriam ser aplicadas integralmente em projetos sociais de responsabilidade da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte. René Raul Justino seria o responsável por receber as propinas e auxiliar Ed Pereira na prática de desvio das verbas públicas e fazer o recurso proveniente dos crimes chegar até Ed Pereira e a esposa de Ed, Samanta Santos Brosse, sem levantar suspeitas. Para isso, contaria com a colaboração de laranjas. A polícia descreve supostas fraudes em licitações. Ed Pereira teria favorecido uma empresa de palhoça para fornecer estruturas metálicas para a cidade do Samba. O contrato poderia ser renovado por até cinco anos e chegaria até 5 milhões e 750 mil reais. Conforme a polícia, a combinação do edital para afastar os concorrentes teria sido feita entre um dos sócios e Ed Pereira, conforme uma conversa do dia 23 de novembro de 2023, recuperada pela polícia. Esse último que eu mandei para você ir à descrição do material, você vai tirar essa lona G320. G320, não vamos colocar que é de lona, certo? Vamos colocar só um galpão de armazenagem galvanizada a fogo, entendeu? Não vamos falar que é de lona, entendeu? De prazo de entrega até dia 20, até dia 10 de janeiro, entendeu? Tem que entregar esses oito módulos de 15 por 15, entendeu? Não vamos colocar lona, porque aí nós tiramos muita gente da parada, entendeu? E o local de montagem no centro-sul, na beira da praia, tipo assim, porque aí o povo fica com medo, entendeu? De acordo com a polícia, um mês depois, Ed Pereira confirma a Renê Justino a assinatura do contrato. Cara, te mandei os dois assinados. Se precisar do token, me avisa que eu vou lá e pego. Tá? Beijo. A polícia afirma que Renê Justino tinha poder na Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, comandada por Ed Pereira, antes de ser nomeado, no dia 10 de abril de 2023, como gerente de projetos e políticas culturais da Fundação Franklin Cascais, ligada à Secretaria. Os indícios estariam neste áudio, enviado por Renê a Kleber José Ferreira, dias antes da nomeação sair no diário oficial. E eu não falo nem pros outros que quem vai lá sabe que eu tô lá, tá ligado? Sabe que eu tô lá, tô na cela do homem, tô mandando e tudo mais. Mas eu não fico postando, ah, voltei, ah, isso e aquilo. Só vou postar, voltei, só vou botar uma parada assim, quando realmente eu tiver nomeado, tá ligado? Ah, tô nomeado, é essa a função que eu vou ficar? É essa a função que eu vou ficar. Então fechou, agora eu vou postar, tá ligado? Daí, daí, amigão, daí a p*** vai agarrar, né? Porque o homem mesmo já falou que quem vai tocar todos os contratos, todas as licitações, a p*** toda sou eu. Não tô nem alarmando, Kleber. Mas vai ser aquele ano maravilhindo, sabe? Vou ficar quieta, até pra não dar zebra. Segundo a polícia, antes da nomeação na Fundação Franklin Cascais, Renê Justino receberia salário de um empresário que encaminhou uma mensagem de texto para Renê. A conversa tá anexada no inquérito. O empresário diz a Renê no dia 22 de março de 2023. Abre aspas. Fiz uma reunião com o Ed e acordei te pagar 7 mil por mês até regularizar tua nomeação. Por enquanto, será durante dois meses. Quando sair a tua nomeação e entrar o primeiro salário, a gente para. Serão dois depósitos mensais de 3.500 reais. O primeiro já efetuarei hoje. O outro será dia 10. Renê, então, agradece. Ô, nego, tudo bom? Obrigado, tá? Obrigado. Não sabia que seria você, mas que bom que é uma pessoa conhecida, tá? Eu vou te passar. Obrigado. Os dois comprovantes dos depósitos estão no inquérito e estão descritos como comissão de captação de lei de incentivo. Os valores teriam sido pagos em troca de compromissos que Ed teria assumido com o empresário que chega a cobrar Renê pelo não cumprimento do que teria sido acordado. Não, cara, é que a gente tem aquele compromisso, né? Ele tem aquele compromisso conosco e essa aí é uma das primeiras solicitações até agora. Ele não conseguiu fazer nada pra mim. E eu conversei com ele pessoalmente, eu, ele e o meu sócio, o Kiko, ali do Montendu, encaminhamos esse material aí pra ele. Mas, cara, o evento já é em junho, né? Tem que começar a mexer nisso, pra depois ele não dizer que não teve prazo. Se tu conseguir alertar ele, cobrar isso dele pra começar a andar, eu te agradeço, tá? Em outro trecho do inquérito, a polícia afirma que não há dúvida que Ed Pereira tinha articulado o esquema. No dia 5 de maio de 2023, Ed questiona a Renê se Ricardo teria efetuado os pagamentos conforme combinado. Em resposta, Renê afirma que sim, e que havia sobrado R$ 1.600. Segundo a polícia, no dia seguinte, Ed e Renê combinam o que fazer com essa sobra. Eu posso fazer o que tu quiser. Se tu quiser, eu faço um PIX. Se tu quiser, eu faço PIX na conta da minha mulher. Se tu quiser, eu faço depósito num banco. Vou fazer depósito. Mas eu acho que se eu fizer depósito no banco, não entra agora, né? Vamos contar três... PIX entra agora. Se tu quiser, eu faço a conta da minha mulher. Ed Pereira pergunta, abre aspas, podes fazer R$ 1.600 na conta da Sá ou só a segunda? Fecha aspas. Seria uma referência a enviar um PIX para a conta da esposa de Ed. Renê responde. Ligo, por causa do horário, não dava para fazer R$ 1.600, mas deu para fazer R$ 1.000, daí amanhã de manhã eu já programei os R$ 600, tá? Em outro áudio recuperado pela polícia, Renê Justino fala com Ed Pereira sobre como burlar a prestação de contas dos projetos sociais financiados pela Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte de Florianópolis. O conteúdo também está no inquérito da segunda fase da Operação Presságio. Então, eu fiz uma pequena sacanagem na publicação de propósito para facilitar a nossa vida. Porque eu botei o nome dos projetos e não o nome da entidade. Até para não aparecer as entidades que foram contempladas três vezes, tá? O inquérito policial detalha ainda a abertura de CNPJs de mês para emissão de notas fiscais frias com o uso de parentes de comissionados na Secretaria. Na quarta-feira, os quatro presos preventivamente tiveram audiência de custódia. A Justiça manteve as prisões. Depois de passarem por exame de corpo de delito, Ed Pereira, Renê Justino, Lucas Fagundes e Kleber Ferreira foram encaminhados para o Complexo Penitenciário de Florianópolis. Na audiência de custódia, o ex-secretário de Turismo, Cultura e Esportes de Florianópolis, Ed Pereira, demonstrou preocupação com a segurança dele durante a permanência na penitenciária enquanto durar o decreto de prisão preventiva. A Justiça determinou que o Estado garanta um espaço apropriado e a segurança de Ed Pereira enquanto ele permanecer no Complexo Penitenciário de Florianópolis. É, Paulo Meire, se essas prisões continuam, até a polícia está convicta disso, que o modo da operação tem fraude, tem algo ilícito nisso, nesse esquema que você explicou agora na reportagem. Por isso que a Justiça entendeu com essas provas que a polícia já levantou na primeira fase ao longo da investigação, a necessidade de manter essas pessoas agora presas, né, Paulo? Exatamente, né? Por enquanto, como a gente viu aí na reportagem, ontem todos os quatro presos preventivamente, eles passaram pela audiência de custódia, que é um procedimento normal, viu, para o pessoal de casa entender, quando há uma prisão. Então, o juiz avalia ali se essa prisão não foi feita dentro da lei, dentro das legalidades, se não houve qualquer tipo de abuso ou violência por parte da polícia. Isso realmente foi feito dentro da forma da lei, tanto é que o juiz lá atestou a validade das prisões preventivas e manteve essas prisões, né? O prazo dessas prisões preventivas ali não tem, tá, gente? Então, eles vão permanecer lá enquanto não for revogada as prisões. Claro que os advogados agora vão trabalhar, né, num pedido provavelmente junto à Justiça para tentar fazer o relaxamento dessa prisão. Mas o fato é que até este momento não há qualquer outra decisão, então eles seguem presos. Pois bem, a gente viu aí que tem várias pessoas citadas na reportagem, né? A reportagem está baseada em tudo o que está lá no inquérito, é o que a polícia investigou, então é o que a polícia diz lá no inquérito. Então, vamos lá que a gente entrou em contato com todas as pessoas envolvidas. Primeiro, o Ricardo, né? Aquele empresário que a gente viu ali, que de acordo com a polícia teria pago o salário para Renê Justino enquanto ele não era nomeado na secretaria ali, na Fundação Franklin Cascais, que é ligada à Secretaria de Turismo. O Ricardo, o empresário, ele foi inclusive alvo de um dos nove mandados de busca e apreensão em Balneário Camboriú. A gente teve mandado em Palhoça, em Florianópolis e em Balneário Camboriú. Então, uma das casas dele foi alvo de mandado de busca e apreensão. Perdão. A gente entrou em contato com ele por telefone, ele está viajando, ele está no exterior, ele falou que está há 15 dias fora do país, mas ele explicou o seguinte, que ele faz eventos em Florianópolis há sete anos e que nesse período ele não recebeu qualquer tipo de apoio financeiro para realizar esses eventos. Em Florianópolis, ele faz a meia maratona de Santa Catarina e também nunca teve apoio financeiro para esse evento que ele faz aqui na capital do estado. Ele disse que ainda precisa ver o que estão falando do nome dele dentro desse inquérito policial para daí ver como se manifesta. E sobre a questão do Renê, ele disse que ele acha que nesses dois meses ali que foram feitos os depósitos ele fez um empréstimo para o Renê. Então, esse dinheiro seria de acordo com o empresário Ricardo provenientes de um empréstimo. Então, foi isso que ele falou para a nossa produção por telefone. Volto a falar, ele está no exterior de acordo com as informações que ele repassou para a nossa equipe. O outro empresário que é dono da Tendas Catarinenses, uma empresa de palhoça responsável ali dentro do inquérito, o inquérito aponta com relação à instalação das tendas lá na cidade do Samba, ao lado do Centro-Sul, que é usada essas tendas pelas escolas de Samba, essas tendas foram usadas durante o Carnaval. Então, o Henrique Alves Boço, a gente tentou contato com ele num dos telefones que está lá no próprio inquérito. A gente mandou mensagem, a gente ligou, ele não atendeu. Tentamos também contato com os telefones fixos da empresa, mas também não tivemos sucesso ainda. O espaço, claro, segue aberto caso o empresário queira se manifestar. A defesa do Ed Pereira é a mesma nota que a gente tem de ontem, que, de acordo com o advogado Gastão, que faz essa defesa de Ed Pereira, ele não vai se manifestar até ter conhecimento de todo o auto do processo, pelos quais o juiz entendeu decretar, então, a prisão de uma pessoa primária sem antecedentes, que estava, de acordo com o advogado de defesa, colaborando com as investigações e sempre esteve à disposição da Justiça. A defesa de René Justino disse que as provas obtidas foram ilícitas e, portanto, a prisão também seria ilícita e que a defesa vê com preocupação o Estado Democrático de Direito com essa medida extrema em face de René Justino. A defesa de Lucas Fagundes diz o seguinte, que das 23 laudas do inquérito, apenas em um parágrafo consta o nome do Lucas e que as notas que foram emitidas por Lucas foram por serviços prestados como profissional de educação física em aulas que ele teria ministrado de handball. Ele desconhece os fatos que envolveram os demais acusados, que no celular dele não tinha qualquer conversa relacionada com os envolvidos, colocou a conta bancária à disposição da Justiça, prestou depoimento na delegacia e que a inocência dele vai ser provada nos autos. Já a defesa de Kleber Ferreira diz que não vai se manifestar enquanto não tiver acesso a todos os autos do processo. A gente lembra também, Zanotto, até falando para o telespectador, tem mais áudios, tem mais informações desse inquérito, a gente tem novos desobramentos que a gente acompanha hoje também à noite em uma outra reportagem no ND Notícias com mais informações, outras informações também que a gente teve acesso com exclusividade, o jornalismo do Grupo ND nesse inquérito da Operação Presságio. Reforçando mais uma vez que as investigações abrangem dois períodos de administração municipal aqui em Florianópolis, um período do ex-prefeito Jean Loureiro, do qual Ed Pereira fazia parte do governo, do primeiro escalão, e agora também da gestão do atual prefeito Topazio Neto, do qual Ed Pereira também fazia parte, foi exonerado depois que foi deflagrada a primeira fase da operação lá em janeiro, junto com o Fábio Braga, também hoje ex-secretário do meio ambiente, que também foi alvo na primeira fase da operação mensageiro e que também foi exonerado. O nome de Fábio Braga não aparece nessa segunda fase da operação presságio. Zanotto. Obrigado, Paulo Miller, para as suas informações. Se você chegou agora e não acompanhou a reportagem também, é só acessar o nosso portal ND+, lá tem tudo para você, ou no ndplay.com.br a cobertura e, claro, com novidades que vão chegar logo na sequência no ND Notícias. Vamos dar uma olhada agora na imagem ao ver...